Friends, os amigos mais famosos no mundo inteiro vão entrar na sua casa. Ai, não é emocionante? Uma das séries de humor de maior sucesso em todos os tempos. Vamos lá, garotão, hein? Se a confusão é grande, pode ter certeza, foi um deles que começou. Você quer esse carrinho? Você vai ter que me levar junto. Friends, estreia hoje, onze e meia da noite, depois do Show do Milhão.